É noite ainda quando os primeiros pais chegam com os filhos na EMEI Maria Pacheco Rezende. Algumas crianças ainda dormem, mas outras estão mais animadas. E não é para menos. Denise, por exemplo, sabe o quanto foi difícil conseguir uma vaga na rede municipal de ensino para a pequena Thaís. Aqui é bem concorrida, a escola é escola modelo de Uberlândia, né? Quase tão difícil quanto enfrentar o tempo ruim logo no primeiro dia de aula para levar os pequenos para a escola. Agora me conta o que é mais difícil, vir debaixo de chuva de noite ou conseguir a vaga? Ah, eu acho que é vir de noite. Na escola Domingos Pimentel de Ulloa, os alunos mais velhos também têm suas dificuldades, mas estão mais animados para a volta às aulas. Mais ou menos, né? Vamos ver o ano passado, esse ano vamos pegar firme. Não, não foi difícil, mas eu sou muito acostumada a acordar cedo. Vem tranquilo para a sala. É. Mas todos eles começaram o ano estudando, diferentemente de mais de 10 mil crianças em Uberlândia que não conseguiram vagas na rede municipal de ensino. De acordo com a secretária de educação, pelo menos 10% delas ainda poderão conseguir uma das 940 vagas que poderão ser criadas até o fim do primeiro semestre. É importante destacar que as 940 vagas serão obtidas por meio de reformas, né? As reformas, elas são dos três lares, né? Devolvidos pelo deputado João Bittar ao Estado e cedidos ao município. Além dos três lares, nós teremos também a reforma da escola Cristóvão Colombo. Além disso, é importante que nós estamos identificando no município prédios ou escolas que têm salas ociosas no sentido de transformá-las em unidades ou novas salas de educação infantil. Só na escola municipal professora Glaucia Santos Monteiro, existem quatro salas que podem receber até 120 alunos de 3 a 11 anos. Nós temos quatro salas ociosas cabendo 120 alunos. Esses alunos podem vir de bairros vizinhos, como também atender o shopping park, que é uma escola que ainda não comporta todos os alunos. A Secretaria da Educação vai liberar os ônibus, né? Que trarão essas crianças de lá pra cá.